Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Mariana e no vídeo de hoje eu selecionei 5 plantas ideais para se cultivar em ambientes de sombra, dentro de casas e apartamentos, e elas se desenvolvem muito bem nesses ambientes, elas crescem, soltam folhas novas e tem uma que até floresce, e o melhor, elas são super fáceis de cultivar. A primeira planta que eu escolhi para estar mostrando nesse vídeo é a Zamiocuca, ela é uma planta de sombra ideal para ser cultivada em ambientes internos, dentro de casas e apartamentos, ela pode ser cultivada até em locais com pouca incidência de luz, que ela vai se desenvolver bem. Ela é uma planta de cultivo bem simples, tem um vídeo aqui no canal onde eu conto tudo sobre o cultivo da Zamiocuca, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para vocês. A Zamiocuca é uma planta que deve ser cultivada na sombra, ela não tolera sol forte direto nas suas folhas, um solzinho da manhã bem fraquinho ela vai até suportar, agora um sol quente muito forte vai queimar as folhas dela e vai deixar ela com um aspecto amarelado. Em relação ao substrato, ela gosta de um substrato bem drenado e rico em matéria orgânica, mas esse substrato não pode ser daqueles que guarda muita água, porque a Zamiocuca não tolera ficar com o substrato encharcado, se ele ficar encharcado ela vai acabar apodrecendo. Em relação a rega, ela gosta de rega moderada, é sempre bom a gente esperar o substrato dela secar para depois fazer a rega novamente. Ela é uma planta que é suculenta, ela já guarda muita água no caule e nas folhas e ela também possui raízes tuberosas, que são raízes em formato de batatas, que guardam bastante água e por isso ela tolera ficar vários dias sem rega. Como adubação, pode-se utilizar um adubo químico ou orgânico mais ou menos a cada seis meses. A próxima planta que eu escolhi para essa lista é a Aglaonema, conhecida popularmente como café de salão. Ela é uma planta que tem uma folhagem muito bonita e ela ama ficar dentro de casa. Essa minha, por exemplo, é cultivada dentro de casa e ela está soltando até floração. Olha como é a flor dela, ela é parecida com a flor do antúrio. Ela é nesse tom esverdeado e não é muito ornamental. As folhas acabam chamando mais atenção do que as flores. O cultivo da Aglaonema é bastante simples. Ela gosta de um substrato que segura um pouco mais de umidade, diferente das Amioculca. E ela também gosta de regas mais frequentes. Ela é uma planta de origem tropical, então ela se desenvolve em meio às matas, em um local bem úmido e fresco. Então, um substrato com bastante matéria orgânica, restos de folhas, humus de minhoca e os estercos vai ser o substrato ideal para cultivar ela. Como adubação, pode-se utilizar os adubos orgânicos e também os estercos. Ou então, se você preferir, pode utilizar também uma adubação química. Um adubo que eu recomendo muito para as plantas ornamentais é o adubo de liberação lenta, os osmocote. Eles não queimam as raízes da planta, então você vai poder usar com bastante segurança. E a vantagem da Aglaonema é que existem várias tonalidades de folha. Tem ela com as folhas avermelhadas, tem ela com as folhas verdes um pouco mais claras. E também existe variedades diferentes. Eu tenho uma aqui em casa que tem as folhas todas pintadinhas, totalmente diferente dessa aqui. A próxima planta que eu escolhi para mostrar aqui nesse vídeo, que é ótima para cultivar dentro de casa, é a jiboia. Eu tenho aqui em casa essa jiboia de coloração verde clara. Ela tem vários nomes diferentes. Ela é chamada de jiboia limão, jiboia ouro. Eu não sei qual que é o nome correto dela, eu só sei que ela é muito bonita. Eu acho a jiboia um charme. Ela tem essas folhas em formato de coração. Quando a folha dela é nova, ela é bem amarelada. Depois, com o passar dos dias, ela vai ficando nessa tonalidade verde clara. A jiboia também é bem tranquila de cultivar. Ela também gosta de um substrato um pouco mais úmido. Nessa questão de plantio, ela é bem versátil. Ela pode ser plantada no substrato rico em matéria orgânica. Ela também pode ser guiada em troncos de árvore que ela vai afixando a raiz nas árvores. E ela também pode ser cultivada na água. Ela enraíza super bem na água e se desenvolve muito bem também. Olha aqui como ela é bonita. Eu sou apaixonada por essa planta. Em relação à adubação, ela também aceita bem os adubos orgânicos e também os adubos químicos. Essa minha aqui está adubada com o adubo orgânico. A jiboia é muito suscetível ao ataque de coxonilhas, principalmente se ela estiver dentro de casa. Então, é sempre bom fazer uma vistoria na planta, ver se não tem nenhum sinal da coxonilha. Porque a coxonilha pode deixar ela com aspecto feio. Essa minha mesmo pegou coxonilha. Essas folhas que estão mais enrugadas foram folhas que foram atacadas. A quarta planta que eu escolhi é uma planta que vai bem em qualquer ambiente. Ela é a espada de São Jorge. No caso dessa daqui, é a espada de Santa Bárbara. Ela pode ser cultivada tanto em ambientes de sol pleno, e ela vai se desenvolver muito bem. E pode ser cultivada também em ambientes de sombra. E ela também se desenvolve muito bem. Essa minha fica na sala, é um ambiente de bastante sombra, e ela está até colorida. A única coisa que vai mudar em relação a cultivar a espada dentro de casa é o desenvolvimento dela. Quando ela está em um ambiente de sombra, ela cresce bem mais devagar do que em ambientes onde ela tem bastante claridade. Essa minha está com essas folhas meio machucadas, porque a minha gata fica brincando com as folhas dela. Mas eu tenho essa outra aqui, que está enorme e muito bonita. Essa daqui está com as folhas perfeitas, e ela está em um ambiente de mais claridade. Então, ela está crescendo demais. Inclusive, eu preciso fazer um replante nela. Aí eu estou querendo tirar mudas dela para me fazer um vaso para colocar dentro de casa. A espada de São Jorge é uma das plantas mais fáceis de cultivar que eu conheço. Ela aceita qualquer tipo de substrato. Pode plantar ela na terra comum, que ela vai se desenvolver super bem. Ela não é muito exigente em relação à adubação, e também não é exigente quanto à rega. Quando ela está plantada e diretamente no solo, ela aguenta ficar vários dias sem rega. Tolera ficar até meses. Vai ficar com aspecto mais feio, vai desidratar, mas ela não vai morrer. Ela é uma planta muito resistente. Ela é tão fácil que até as folhas dela brotam. Às vezes a gente joga a folha dela fora, em terrenos baldios, e a folha dela acaba brotando. Então, para quem diz que tem dedo podre para a planta, eu indico essa planta aqui. Eu duvido que alguém consiga matar uma planta dessa. E a última planta que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é essa lindeza aqui de folhas coloridas. Essa daqui é o cingônio. Ela é uma planta muito bonita e também é muito fácil de cultivar. Ela é igual a jiboia, aceita vários cultivos diferentes. Ela pode ser plantada em vasos com substrato ou terra. Pode ser plantada também em vasos e ser afixada a um tronco de árvore que ela vai se desenvolver muito bem. Ela vai grudar as raízes no tronco. Eu coloquei um vaso perto do muro aqui em casa. E não é que ela estava grudando as raízes e subindo no muro. E ela também pode ser cultivada na água. Ela se desenvolve muito bem dessa forma. Então, já deu para perceber que ela é uma planta muito versátil. Quando cultivada em vaso com substrato, ela vai gostar aí de uma rega mais frequente. Ela tem folhas finas, então ela murcha bem rápido. Ela é uma planta que é para ambiente interno. Ela se desenvolve muito bem dentro de casa, mas se é bem adaptada, ela consegue se desenvolver até no sol. E existem também variações dessa planta. Tem ela com várias tonalidades de folhas. Uma característica dela que é bem parecida com a jiboia é que ela é uma planta trepadeira. E gosta de se espalhar bastante. Então, dependendo do lugar, ela vai se desenvolvendo e vai subindo nas paredes ou então nas árvores. Então, é isso. Me conta aí nos comentários qual dessas plantas é a sua preferida. Qual delas você gostou mais? Então, essas foram as cinco opções de plantas ideais para cultivar dentro de casas e apartamentos. Se você gostou do vídeo, já deixa o like. E se você está aqui assistindo esse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo sobre as plantas e ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que vai ao ar aqui no canal toda sexta-feira às 18 horas. Eu sempre mostro as minhas plantas e também dou dicas de cultivo sobre diversas plantas ornamentais. Esse foi o vídeo de hoje. Gratidão a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!